pra você negativamente que você fala cara esse programa foi loucura parada sim eu trabalhava numa casa não era nenhuma casa sensacional era uma casa mais simples e aí tava lá no salão tal vou tentar fazer um resuminho mas você pode 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 ver tem mais precisa resumir não pode ver eu chego lá um japonês tal eu lá bacana começou a conversar comigo blá 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 tudo vestido social pagou uma bebida pra mim e ofereceu ainda pra nossa que cara gente boa né vamos fazer o atendimento uma hora vamos chegou no quarto estou eu lá o cara lá ele estava em cima de mim e aí eu tô por baixo ouvindo ele falar assim né eu não vou fazer isso com ela eu não vou fazer isso com ela eu falei meu amor o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo aqui que tá falando com quem você tá falando com quem não não nada aí passou tipo um minuto e começou de novo eu sei que não vai doer eu falei meu amor eu vou falar pra você pra você não jogar o seu dinheiro fora vem aqui embaixo que eu vou ficar em cima de você que eu já vi que tinha uma coisa estranha aí tal não sei o que beleza passou um tempo pela fomos trocar depois aí ele falou assim pra mim não já tô pra finalizar será que eu não posso ficar em cima de você que eu queria ficar em cima pra finalizar eu tudo bem beleza não que ele tipo assim como é que eu não era formal assim mesmo a gente tava lá na posição ele deu por cima dele eu por cima dele ele falou eu já tô pra gozar posso ficar em cima eu queria gozar em cima de você a terceira pessoa eu falei não né eu falei pode preparou a palhaçada né então chega assim aí nisso que ele trocou de posição comigo ele foi para enfocar ele foi mesmo tipo voou em cima do meu pescoço ficou pendurado no meu pescoço e aí eu com muito custo consegui colocar o tipo e puxar a perna assim pra conseguir colocar a perna no abdômen dele empurrar ele mas eu fiquei com o pescoço todo machucado ele achando que tinha uma pessoa que tava mandando ele me matar dentro do quarto aí ele caiu aí segurança veio foi toda aquela zona no cabareto você acha que ia te matar mesmo então aí ele tava com um problema ele passou isso sério gente ele tava com um problema o que aconteceu fiquei super nervosa tinha um cliente de um quarto do lado que me conhecia ele me viu super nervosa ele falou entra aqui vai lá pegar uma água pra ela tal não sei o que aí ficou lá conversando comigo beleza e depois passou uns dois dias o dono da casa veio falar comigo que esse cliente tinha voltado lá e ele deve fazer a faculdade aí ele pegou e falou assim o cliente vem aqui três horas e você não vai encontrar ela aqui esse horário que ela estuda chega aqui tipo onze e meia por aí mas é melhor você também não encontrá-la que ela tá brava aí ele falou assim não eu tô com um problema de saúde eu vou me tratar e eu só queria pedir desculpa para ela então realmente ele tava com algum psicológico um problema psicológico ele tava vendo o demônio lá e alguma coisa assim do tipo mas foi bem assustador acho que foi a única vez que tentaram assim me matar dentro de um atendimento nossa que doideira e dentro assim tipo a pessoa pensa né isso pode acontecer se você atender no local da pessoa e tal mas eu estava dentro de uma casa tem uma segurança com sabe dono da casa lá e mesmo assim aconteceu então belo e aí e aí Obrigado.